Querida Querida, quando a saudade vier Bailando tremente Pela existência De longe unidos Pela saudade mulher Falaremos de amor Com insistência Ao piano agora toca A mais linda música Que nos é dado ouvir Alma acedilada Perante suave melodia E a música irá Aos pés de Deus Toca Os teus dedos de ouro Fazem magia De enviar ao céu a trêmula canção Toca Toca como se as notas Fusem som de ouro e prata Tocando ao pôr do sol Ave Maria Tocando ao pôr do sol Ave Maria Vota como se as notas Vota como se as notas Ouçam sons de ouro e prata Tocando ao pôr do sol Ave Maria